Olá, Cassiano Bittencourt pelo Abertura de Mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h51 da manhã do dia 30 do 11 de 2023. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição, é positivo para quem quiser entender como o canal funciona, tem bastante coisa ofertada no canal. Às vezes fica overwhelming, às vezes fica coisa demais. Isso ajuda a entender. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui na Ana Mais Édo, que a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem com um volume misto, com um resultado misto para o portfólio, algumas ações subindo, outras caindo, bom volume oferecido no dia de ontem. Acontecimentos, a gente tem dados preliminares de novembro de vários indicativos globais. A zona do euro com inflação abaixo do esperado, está em 2,4% o CPI, o Consumer Price Index, o preço ao consumidor ano contra ano de novembro, esse é o dado preliminar, dado que a gente ainda está lá no dia 30. Desemprego estável, e aí dados fechados de outubro em 6,5%, a continuidade do arrefecimento da inflação na zona do euro, com a demonstração de resiliência da economia local, sem grandes avanços econômicos, da economia, e saiu dados de evolução de serviços, PIB de vários países da zona do euro, nada que chame muita atenção positivamente, mas a gente vê o arrefecimento contínuo da inflação com o controle da política monetária, sendo acompanhado da resiliência econômica, o que não indica, a princípio, nenhum tipo de downturn, de queda mais agressiva na economia europeia. Na China, a gente tem o PMI preliminar, o Purchase Manager Index, de indústria e serviço divulgados, pela NBS, a gente sempre tem na China, tanto o dado oficial, que é esse daqui, quanto o dado da S&P Caicin, esse daqui, que é o dado do órgão oficial, indicando continuidade do arrefecimento do crescimento, que a gente veio falando há bastante tempo, de 50,1 para 49,3 em serviços, mês contra mês, e no caso de industrial, a gente tem de 49,5 para 49,4, aqui não é nem tanto a questão da queda de 49,5 para 49,4, a questão é que abaixo de 50, isso aqui mostra uma continuidade da tendência contracionista desse setor. Então, ambos os setores ali estão aí no modo de redução do tamanho, de encolhimento e não de crescimento. A Petrobras tem hoje, Assembleia Geral Extraordinária, para votar questões polêmicas ali, a criação de reserva de remuneração, que faz zero de sentido, eles querem basicamente, a ideia que eles colocam, pelo menos, é basicamente ficar acumulando dentro de um fundo o dinheiro que eles pretendem distribuir para o acionista, eventualmente, eu acho que isso é muito mais uma forma de acumular dinheiro suficiente dentro de um fundo para eventualmente falar, não, a gente acha que é mais importante aqui fazer investimento com esse dinheiro, ou propagar não sei o quê, e aí aquele dinheiro todo vira um bolo tão grande que vale a pena simplesmente passar a perna no acionista e pegar aquele bolo todo, ao invés de se queimar com uma distribuição de dividendo, e aí perder a credibilidade para todo o resto. Então, isso daqui, para mim, cheira a cilada. E as mudanças nas regras para indicação da alta cúpula de administração, que deve liberar, é uma forma de bypassar, uma forma de dar uma voltinha por fora das regras estatais e da lei das estatais, que pede uma quantidade considerável de controle sobre quem pode ser instaurado ali na alta cúpula administrativa, justamente para evitar que sejam feitas indicações ainda mais políticas do que o que já está sendo. O Senado aprova o projeto de lei da taxação de fundos offshore exclusivos, vai à sanção presidencial, basicamente levando a fundos offshore exclusivos as mesmas regras que a gente tem sobre fundos domésticos aqui do Brasil. Então, isso aí deve gerar, não só deve gerar receita para o fisco, como também começa ali a querer equalizar as regras tributárias que se aplicam a grandes fundos e a pessoas com muito dinheiro, as mesmas regras ali que tem para pessoas com menos dinheiro que aplicam em fundos aqui do Brasil, por exemplo. Revisão do PIB dos Estados Unidos faz com que o PIB lá do terceiro trimestre vá de 4,9% para 5,2%, mais um indicativo da distância completa de recessão que tem sido preconizada há o quê? Três anos? Certo? Então, casada com quem a gente vem falando do canal, nenhum indicativo de que a gente tem é um processo recessivo, a gente está muito encaminhado para um soft landing ali, que nada mais é do que o controle da inflação sem ter que dar uma raquetada na economia como um todo. E por último aqui a desktop, a operação ali de serviço de internet, basicamente ali internet a cabo, de fibra super veloz, avaliando a venda de parte da infraestrutura de fibra óptica. Eu não tenho interesse nativo, faz tempo que a gente não avalia, tem análise do IPO, se não me engano, no canal. A brisa net foi avaliada mais recentemente. De qualquer forma, me parece algo que afeta a tese de investimento do ativo. Então, para quem tiver comprado, eu observaria e daria uma olhada. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, Grupo Casos Bahia, Minerva, Ambipar, Açaí, MRV e XP... XP Inc, né? XP. E dúvida! Dúvida eu sempre no Instagram, arroba o vestido com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo. E bora aí que tem um monte de coisa para fazer. Oxe, já estou vendo notícia e mais notícia. Valeu, galera. Beijão!